O cinema feito e visto em Moçambique não teve início após a independência, embora essa tenha sido uma época áurea. Assim, para conhecer os contornos dessa história, através dos testemunhos na primeira pessoa, o projeto Museu do Cinema em Moçambique recolhe e produz entrevistas em vídeo. Sobre esta coleção História Oral e a Galeria de Retratos exposta em 2016 na Fortaleza de Maputo, desenvolveu-se este protótipo de realidade aumentada com a aplicação ao Aurasma, no contexto de um mestrado na Universidade Aberta, que será concluído e exibido em 2017 nas apresentações do projeto ao público, ampliando a quantidade e diversidade de informação disponível e facilitando o acesso através do recurso à tecnologia.